Bom, já conhecemos como que é uma escala do modo maior. Ela tem dois tetracordes iguais, que são distribuídos da forma como está aí no vídeo, tom, tom e semitom. O segundo tetracorde é igual e entre eles um tom. Então, para formar novas escalas, tem esse método que a gente vai apresentar agora. Se eu pegar o segundo tetracorde e fazer ele ser o primeiro tetracorde, você concorda comigo que o primeiro tetracorde, ou melhor, o segundo tetracorde, virando o primeiro tetracorde, ele vai estar correto, porque ele já é formado por tom, tom e semitom. Então, veja bem, eu fiz isso. Sol, lá, sol, lá, si, dó, virou o primeiro tetracorde. Sol, lá, si, dó, ok? Para completar o novo tom, eu vou precisar de, depois do dó, criar o segundo tetracorde, que seria ré, mi, fá, sol. Então, vocês vão observar que o primeiro tetracorde já está correto. Eu tenho tom, tom, semitom. Então, entre o primeiro e o segundo, dó e ré, eu vou ter, deixa eu dar um foco aqui legal. Não deu ainda, né? Agora sim, entre o dó e ré, eu tenho um tom, correto? Um tom. Então, está satisfazendo a condição de, entre um tetracorde e outro, ter um tom. Agora, vamos ao segundo tetracorde. Ré, mi, teria que ter um tom? Tem, ok. Mi, fá, teria que ter um tom? Não tem. De mi para fá, só tem um semitom. E do fá para o sol, teria que ter um semitom e só tem um tom. Fá para o sol tem um tom. Então, nós vemos que está o contrário. Em vez de tom, semitom, nós temos semitom e tom. Bom, você já deve estar imaginando que é simples, né? Basta pôr um sustenido no fá. O fá virando sustenido, eu vou ter aqui o tom e aqui o semitom. Gerando, assim, o segundo tetracorde de forma correta. Tom, tom, semitom. Constituindo, assim, uma nova escala. A escala de sol maior. Sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá sustenido, sol.